As operações secretas vão muito além da velha imagem de um espião roubando e vasculhando documentos de cima de uma mesa. Na verdade, elas envolvem um planejamento detalhado e muita estratégia. O espião online tem dois tipos de dificuldades. A primeira é infectar os aparelhos eletrônicos do alvo. E a segunda é analisar o grande número de dados coletados, já que toda a nossa vida está dentro destes aparelhos. E usamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. O serviço de espionagem de Estado é tão antigo quanto a própria civilização. Porém, com a tecnologia em pleno crescimento, em especial as de uso militar, que emprega recursos de acesso à internet e as redes de satélites, as guerras estão cada vez mais fortes quando se busca a conquista de territórios, como é o caso da Rússia contra a Ucrânia. Um dos aspectos fundamentais que nós votamos também no caso da guerra na Ucrânia é justamente a utilização da guerra cibernética, particularmente da questão da informação. Nós observamos que um dos grandes problemas desta guerra, como dizia no passado Bismarck, numa guerra a primeira coisa que é sacrificada é justamente a verdade. E neste processo todo de guerra nós temos observado o quanto de narrativas têm sido criadas e têm sido difundidas justamente com relação à ação tanto de um lado como do outro. Então, isto também faz parte deste pacote de guerra cibernética, de guerra de informação, justamente para manipular a opinião pública, tanto local como internacional, com relação aos objetivos a serem alcançados. Segundo analistas, todos os cenários de guerras, quando a indústria armamentista teve seus primeiros passos, destacando também o período da Guerra Fria, a figura dos agentes de inteligência ou espiões, foram peças fundamentais para que as batalhas fossem bem-sucedidas. Isso faz parte, tanto do mundo industrial quanto do mundo político, há muitos anos. E os países se beneficiam disso e muitas vezes eles acabam contratando pessoas até internas. Tem um filme novo agora, eu acho que se chama Mutant, alguma coisa nesse sentido, ele conta exatamente como funciona essa troca de favores entre você que é natural de um determinado país, trabalha como tradutor ou como espião daquele determinado país, traz as informações e em troca disso você ganha benefícios, seja de cidadania, de green card, na verdade, não cidadania, mas green card para algum determinado país, autorização de residência naqueles países e até uma remuneração. Então isso se tornou muito comum nas últimas décadas, onde a gente viu aí desde a época da Guerra Fria com a União Soviética, Estados Unidos, onde tinham muitos agentes infiltrados, inclusive agentes americanos infiltrados na União Soviética, e vice-versa, onde eles trocavam informações do que estava acontecendo, tanto no âmbito financeiro, econômico e principalmente no âmbito militar. Durante o período da Guerra Fria, a espionagem teve ali um papel fundamental, até mesmo na determinação daquilo que se passava justamente além das linhas do inimigo. Nós vemos ali, já foram feitos inúmeros filmes até mesmo a respeito de agentes, tanto de um lado como de outro, que justamente passaram para o outro lado para contribuir com a informação e a partir daí que se utilizasse essa informação para a criação de determinadas políticas. Nós vimos que esta guerra de informação existiu com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, ao desenvolvimento de armas, às políticas, ou até mesmo os problemas pessoais dos governantes, justamente porque este tipo de informação necessariamente ajuda naquilo que se pretende fazer com relação ao inimigo.